Chegou a hora de se atualizar sobre o que está rolando nos Estados Unidos aqui no Boletim Leão Group Resumo da Semana. A alta dos preços nos Estados Unidos chegou a 6,2% no acumulado dos últimos 12 meses. De acordo com o órgão de estatísticas do governo americano, esse é o maior aumento registrado nos últimos 30 anos. Automóveis, combustíveis e alimentos são alguns dos itens cujos aumentos impulsionaram essa inflação histórica. O mercado americano de apostas esportivas bateu pelo segundo trimestre consecutivo um recorde de arrecadação. Entre julho e setembro desse ano, foram arrecadados quase 14 bilhões de dólares em sites e casas de apostas. De janeiro a setembro de 2021, a arrecadação foi maior do que todo o ano de 2020. Um projeto de lei que tramita no Congresso americano quer exigir que as montadoras façam carros novos com uma tecnologia que impeça o motorista de dirigir alcoolizado. De acordo com os autores da proposta, cerca de um terço das mortes em rodovias americanas são provocadas por motoristas embriagados. Não foram divulgados detalhes de como funcionaria esse sistema de detecção de embriaguez, mas a ideia é que a tecnologia monitore o motorista e, caso seja detectada uma concentração muito alta de álcool, o funcionamento do veículo seja limitado ou até mesmo completamente bloqueado. Os Estados Unidos e a China são os principais emissores de gases do efeito estufa no planeta. Durante a Conferência do Clima da ONU, realizada na Escócia, os dois países divulgaram um acordo em que se comprometem a fazer um trabalho conjunto para reduzir a liberação de carbono na atmosfera. Uma das promessas anunciadas pelos Estados Unidos no documento é de alcançar até 2035 a eletricidade 100% livre de poluição de carbono. A vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, confirmou durante a quarta edição do Fórum da Paz em Paris o compromisso do seu país para combater a desigualdade social no mundo todo. Em discurso, Harris questionou por que apenas 1% das nações concentram 45% da riqueza mundial e disse que pretende unir forças com outros países para mudar esse cenário. Por hoje é só. Se você curtiu, deixa seu like, comenta e compartilha esse conteúdo. E se você tem alguma dúvida sobre o processo imigratório, entre em contato com a gente. Um ótimo fim de semana e até o próximo Boletim. Música 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 Legenda Adriana Zanotto